Os aplicativos de transporte individual aumentaram o número de pessoas que usam o veículo como instrumento de trabalho. Em apenas um ano, o aumento foi de quase 30%. Desde que surgiram, os aplicativos de transporte individual se tornaram uma das principais opções para quem busca fontes de renda alternativas, como Ives, que abriu uma empresa há poucos meses e ainda não alcançou o rendimento ideal no empreendimento dele. Hoje, cerca de 40% do meu rendimento é como motorista de aplicativo. Sexta-feira é o dia que eu mais trabalho, eu trabalho na empresa quase o dia todo, aí vou em casa, tomo banho e aí que eu vou começar o meu terceiro turno. Aí eu giro a noite toda, vou parar 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, depende de como estiver o movimento. Ives está entre as mais de 3 milhões e meio de pessoas que têm o veículo como ambiente de trabalho. O número de profissionais que se encaixam nesse critério aumentou quase 30% em 2018. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela popularização dos aplicativos de transporte individual. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Segundo o Instituto, essa foi a maior alta registrada desde 2012, quando a pesquisa começou a ser realizada. Este especialista em direito do trabalho explica que os aplicativos de transporte individual, ao oferecerem uma oportunidade de renda para a população que estava ociosa, ajudaram a reaquecer a economia do país. A tendência é que você tenha essas pessoas que estavam fora do mercado, que se inseriram por meio de aplicativos, sejam novamente reabsorvidas pelo mercado, que é o resultado, inclusive, do PNAD, que mostra que o número de carteiras assinadas aumentou nos últimos meses e já é uma tendência muito grande de reinserção no mercado de trabalho de todos esses trabalhadores. O que é isso?